Música Obrigado Em São Paulo E aí, você sabe por que? Você sabe por que os dudes em São Paulo Vocês são as alegrias pessoas do mundo do mundo? Porque você tem que fumar as mulheres do mundo do mundo Porque você tem que fumar as mulheres do mundo do mundo do mundo Música Música As a matter of fact This one is for all the fucking ladies here tonight Música Cause we came all the way From the United States To teach you A lesson In Flight Música Música Let's go! 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 Let's go!